O primeiro filme do Planeta dos Macacos foi um marco para a história do cinema. O filme virou sucesso e virou franquia, ganhando continuações, séries para TV, desenhos animados, histórias em quadrinhos. E foi pensando nisso que eu trouxe o vídeo de hoje. Algumas curiosidades sobre o primeiro Planeta dos Macacos. Vamos lá? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então, beleza? Eu sou o Felipe Dias, deixei mais um cliperama. Se for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. E não deixe de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. O filme é a adaptação de um livro de mesmo nome, do escritor francês Pierre Boulet. E existem algumas diferenças entre o livro e o filme. Vamos falar um pouco sobre elas. No filme, a tripulação sai do Planeta Terra e pousa, de fato, num outro planeta alienígena. Realmente o Planeta dos Macacos, que está há mais de 350 anos-luz aqui da Terra. E esses cientistas, esses astronautas, foram até esse planeta, pois ele foi encontrado. E as pessoas até chamavam ele de Soro, pela sua semelhança com o Planeta Terra. Soro quer dizer irmã. Então, este poderia ser um planeta habitável. As pessoas poderiam respirar o ar ali e beber a água, por exemplo. E é interessante que o nome do personagem principal no livro é Ulisses, e não Taylor, que nem no filme. O nome provavelmente faz uma referência a Ulisses da Odisseia, que ficou muito longe de sua casa e tenta voltar. Outra coisa interessante é que no livro, os macacos não falam inglês, eles têm um idioma próprio. E Ulisses fala francês. No livro, diferente do filme, os macacos ficam impressionados com um ser humano, um ser tão pouco inteligente, e que é capaz de falar. E existe até uma discussão interessante que, na verdade, ele não está falando nada. Ele está apenas repetindo o som, assim como fazem os papagaios. No filme, como os macacos falam em inglês, esse problema da comunicação seria resolvido muito fácil. Então, os roteiristas tiveram a ideia de que o Taylor, na viagem, teria sua garganta ferida. E por isso ele não conseguiria falar, ele sairia com essa dificuldade. Apesar disso, apesar dessas diferenças, a ideia original dos produtores e do roteirista era realmente ser mais fiel ao livro. O planeta realmente seria alienígena e não a Terra, como acontece no filme original. Porém, isso estava incomodando um pouco o Arthur P. Jacob, que era o produtor executivo do filme. Ele acreditava que essa história de planetas alienígenas habitados por outros seres era muito previsível e queria fazer uma coisa diferente. Foi aí que ele sugeriu que, na verdade, toda a história se passasse no planeta Terra e que eles encontrassem uma maneira de mostrar isso para o público. Ele conta que teve essa ideia e estava conversando com os outros membros da equipe de produção no almoço. E quando eles estavam saindo do almoço, do restaurante, eles viram uma placa da Estátua da Liberdade. E foi aí que o Jacobs teve essa grande ideia do final colocar ali a Estátua da Liberdade. Bom, pelo menos ele disse que foi ele quem deu essa ideia. Eu não sei de quem foi essa ideia de mudar as coisas assim dessa maneira, mas acredito que foi uma ótima ideia e até hoje estamos aqui discutindo ela. Só que o final do livro também é bem surpreendente. E se você não quiser spoilers, pois eu vou falar um pouco sobre o final do livro, pule para esse tempo que está aparecendo na sua tela. A história que a gente vê no livro, ela está sendo contada através de uma carta encontrada no espaço, em uma garrafa. Assim como antigamente as pessoas jogavam garrafas no mar. Ulisses e Nova contaram sua história, escreveram toda ela e jogaram para o espaço para alertar outras pessoas que pudessem encontrar o planeta dos macacos. Essa garrafa é encontrada por um casal que está em sua nave, curtindo ali no espaço, chamados Jim e Phyllis. E é através dos olhos desses personagens, lendo a carta, que vamos conhecer toda a história de Ulisses e da Nova e de todas as informações relacionadas ao planeta dos macacos. A grande questão é que no final de tudo, descobrimos que Jim e Phyllis, na verdade, são chimpanzés voando pelo espaço e curtindo ali umas férias em casal. Eles até comentam algo interessante, desacreditando em toda aquela história, pensando assim, nossa, desde quando um ser humano seria capaz de escrever uma história como essa? E outra coisa diferente no final aqui também é que quando Ulisses tenta voltar para casa com sua nave junto com a Nova, ele chega num planeta que aí sim pode ser considerado o planeta Terra e que está muito mais evoluído, tanto em tecnologia quanto no comando político dos macacos. Esse final foi utilizado semelhantemente no filme do Tim Burton, que eu sempre fiquei me perguntando como é que ele iria fazer um final tão impactante como o filme original. E esse reboot do Tim Burton optou por ser um pouco mais fiel ao livro, que eu confesso, eu não gosto muito não, pois o filme do Tim Burton, pra mim, é o mais fraco de todos produzidos até agora. E voltando a falar das adaptações e das alterações em relação ao livro e o filme, uma das versões do roteiro, escrito pelo Rod Selling, apresentava uma cidade contemporânea no planeta dos macacos. No livro A Sociedade dos Macacos seria tecnologicamente comparável assim mais ou menos com os anos 50 e 60. Tinham automóveis, helicópteros, televisão, e a ideia era transpor essa tecnologia para as telas, como se fosse uma tecnologia que sobrou dos seres humanos e os macacos estavam utilizando. No entanto, o orçamento estava bem apertado e as coisas tiveram que ser adaptadas antes de serem filmadas. Então foi utilizada a ideia que conhecemos no filme uma sociedade mais primitiva dos planetas dos macacos. Eu acredito que deu um certo charme para o filme pra aquela época, mas gostaria de ver como que seria essa sociedade com os macacos vivendo numa cidade com tecnologia mais avançada. Na verdade, isso é possível ver sim, pois essa ideia foi reutilizada na série O Retorno ao Planeta dos Macacos. Olha que adaptar esse livro parece que não foi fácil não, e o diretor Rod Sellings disse que tem mais de 40 versões desse roteiro. Como eu falei anteriormente, no livro os macacos tinham o seu próprio idioma, e os produtores debateram bastante sobre essa ideia de como seria criar um dialeto próprio para os macacos, e o Tyler aos poucos aprendendo esse idioma dos macacos e transmitindo para o público as informações em inglês. Os produtores acharam que isso ia dar um certo travamento na produção de uma maneira geral, e resolveram então deixar os macacos falando inglês, e como eu falei, o Tyler com uma ferida na garganta para assim não conseguir se comunicar. E outra coisa que eles discutiram é que os macacos falando inglês seriam mais um indício de que aquele planeta onde o Tyler estava era o planeta Terra. E por falar em macacos falantes, essa foi uma das maiores dificuldades do Arthur P. Jacobs vender o projeto do Planeta dos Macacos para ser adaptado. E os produtores falavam que macacos falantes, qualquer outro ser antropomórfico falante, seria cenário para um filme B. Jacobs demorou para conseguir vender o seu projeto, que foi adquirido pela Fox, mas além desses produtores de Hollywood, tinha uma outra pessoa que não acreditava que o filme seria um bom filme, e era o próprio Pierre Bollet, ele não acreditava que o Planeta dos Macacos seria uma boa adaptação para os cinemas. Inclusive ele considera o livro, o Planeta dos Macacos, uma de suas obras menores. Eu confesso que foi o único livro que eu li dele. E ainda bem que esse filme aconteceu, os produtores conseguiram mostrar para as pessoas que não é porque é um macaco falante que o filme seria menor. Inclusive a maquiagem desse filme impressiona até hoje, os atores e as atrizes ficavam mais de 5 horas para receber a maquiagem de seus personagens. E eu vou falar mais uma vez do final, pois existe outra curiosidade interessante sobre ele. Uma vez que foi decidido que a Estátua da Liberdade seria o elemento fundamental para mostrar para o público que o Tyler estava no Planeta Terra desde o começo, veio um outro problema. O orçamento já estava abaixo, então como construir uma Estátua da Liberdade em tamanho real para mostrar isso? O que vemos ali não é um pedaço da estátua construída em tamanho real, e sim uma pintura, um match painting, como se diz no cinema. Match painting é a arte de você pintar no vidro um pedaço de um cenário e com o ângulo certo a gente nem percebe isso. E agora uma coisa bem interessante, eu descobri só pesquisando para fazer esse vídeo, que esse final poderia ser completamente diferente. Você sabia disso? Em determinado momento da produção, o roteirista, o diretor e o produtor estavam pensando em fazer um final mais ou menos assim. Tyler seria morto por um macaco atirador de elite, e a nova, sua companheira, ela estaria grávida dele e fugiria para a zona proibida, dando assim a ideia de que a humanidade poderia sobreviver de alguma forma. Inclusive essas cenas chegaram a serem filmadas, mas foram completamente descartadas na ilha de edição. O motivo disso é que a produção achou que poderia gerar um conflito moral em relação ao personagem do Taylor. Um personagem que é o herói do filme e que teria se relacionado com uma mulher que não consegue se comunicar verbalmente, e muito provavelmente não entende as coisas da maneira que ele entende, e não poderia, por exemplo, consentir uma relação entre os dois. Você acha disso, desse descarte, você acredita que seria um final melhor do que temos agora? Ou não, o final que temos agora é o definitivo. Comente aqui embaixo, deixe as suas opiniões. E esse foi o vídeo de hoje sobre algumas curiosidades do filme original O Planeta dos Macacos. Se você tiver alguma curiosidade que eu não comentei aqui, ou alguma que você já conhecia, vamos ampliar as informações desse vídeo aqui nos comentários, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal, e também não deixem de se inscrever, beleza? E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você vai gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, e até a próxima!